Caçada pela imprensa sensacionalista britânica, a modelo brasileira Luciana Gimenez finalmente resolveu falar sobre o caso de amor que viveu com o mais famoso dos Rolling Stones, o super astro Mick Jagger. Ao desembarcar hoje no aeroporto de Heathrow, em Londres, Luciana não quis falar com os repórteres ingleses, mas deu uma entrevista exclusiva ao Fantástico e confirmou. O menino foi mesmo registrado com o sobrenome do pai famoso. Cinco malas, um carrinho de bebê, uma babá e Lucas nos braços. Foi assim que Luciana Gimenez desembarcou em Londres, vinda de Nova York. Dois amigos e vários fotógrafos esperavam pela modelo brasileira. Todo mundo queria conhecer o filho dela com o popstar inglês Mick Jagger. Ele foi registrado no nome do Mick Jagger? Foi. Então ele tem o sobrenome Jagger? Lucas Jagger. O Mick Jagger já conhece o filho? Ainda não, infelizmente não. Mas ele tem contato com você? É, claro que está em contato. Não quero entrar em muitos detalhes, mas... Mas como anda a sua relação com ele? É amigável? Claro. Não está amigável. Temos um filho juntos, elas são super amigáveis. A gravidez de Luciana Gimenez foi o motivo da separação entre Mick Jagger e a modelo texana Jerry Hall. Muito lindo, hein? Muito lindo. Lucas é o sétimo filho do líder dos Rolling Stones. As pessoas dizem que você só viu o Mick Jagger uma vez. É verdade? Que você só teve um encontro com ele uma vez. É verdade? Não. Imagina, gente. Eu conheci ele em março. A criança faz as contas, né? Pelo amor de Deus. As pessoas realmente não sabem e falam, entendeu? Sem ter os fatos. Não, não foi só uma vez, não. É um absurdo isso. Aonde você se encontrava com ele, geralmente? Olha, Beth, a gente saía, a gente ia para os lugares normais, entendeu? Como todos os casais, nada de diferente, entendeu? A única diferença é que o Mick Jagger. Mas era na Inglaterra ou fora do país? Fora do país. Fora do país. A gente viajava muito. Uma vez só. Que absurdo. Que absurdo, né, Lucas? O menino ficou incubado um ano e meio. Luciana Gimenez está com a Agida cheia de trabalho. Mas o coração dela parece bater ainda por Mick Jagger. Você vai ficar aqui muito tempo, Luciana? Vou passar um mês. Eu estou entregando uns prêmios. Eu vou entregar um prêmio. É um segredo, não posso dizer. Mas eu vou para a França daqui uns três dias. Lucas vai ver a Torre Eiffel. Eu estou tendo muitas propostas para trabalhar em televisão. E em cinema tive algumas coisas. Eu achei que ainda não estava preparada para fazer um papel que me ofereceram. Mas eu agora estou achando que vou entrar em televisão. Aqui na Inglaterra ou na América? Olha, eu acho que vai ser uma coisa entre a Inglaterra e os Estados Unidos. Um projeto que está acontecendo. E vai ser entre a Inglaterra e os Estados Unidos. Você ainda ama o Mick Jagger? Fala tchau, Lucas. Pois é, né, Lucas?